Estamos em Cabo Frio, mostrando as belezas desta cidade que faz parte aqui do estado do Rio de Janeiro. Que está na região dos lagos. É. A gente está rodando hoje todas as ruas aqui de Cabo Frio, as ruas mais próximas aqui do centro. E você está tendo uma visão muito privilegiada aqui de tudo, porque a gente está mostrando passo a passo, com toda a calma, as ruas aqui e os bairros. Cabo Frio, Rio de Janeiro, região dos lagos. Agora o sinal fechou ali mais uma vez. E a gente aproveita aqui para deixar, você vendo aqui o trânsito fluindo ali. E você vai vendo ali que o trânsito não é, olha lá a velocidade, não é uma rua desesperadora, que a pessoa anda a 80 e tal, dando a rua, como grandes cidades, já tem isso, que é muito carro, você anda muito devagar, não flui. Se formos para a esquerda, vai para o centro e aquelas pontes e tal. Se a gente for reto, a rua dos biquínis também, se a gente for reto, nós vamos para a Praia do Forte, que é o nosso destino. Vamos lá. Olha que casas bonitas. Cabo Frio é muito conhecida por uma praia espetacular. Uma não, tem muitas praias, né? E uma delas é essa praia do Forte, que é muito espetacular, conhecida por todos. E quando a pessoa pergunta, e onde que eu vou em Cabo Frio, assim, no lugar do cara? Vai na Praia do Forte, é a primeira coisa que eles falam, né? É. Porque, você não vê porquê. É uma praia muito bonita, muito extensa, e com a água muito azul lá, olha uma cor espetacular, e uma areia muito clarinha. Parece que pintaram aquela areia de branco. Não, parece que é sal. Parece que é sal, é. De tão branco que é. Aliás, essa região aqui, de Cabo Frio, era uma região de retirar sal, né? Não só aqui. Tinha Cabo Frio, Araruama, essa parte aqui, é uma parte onde... Tem até uma cidade, não sei se é São Pedro da aldeia, qual que é que tem o Museu do Sal. Pois é. Não é? Salinas também. Deve nesse museu contar toda a história, né, da produção de sal aqui da região do Rio de Janeiro. Exato. Eu acho que agora eles não tiram mais sal, assim, do mar, né? Não sei, deve ser. É só em Minas? Não, deve ser. Deve ser. É ainda, será? Mas não é aqui mais, né? Ah, amor, eu não sei. Porque tinha umas montanhas de sal que você passava. Ah, mas deve ter mudado o processo, né? Mudaram, é. Deve ter mudado o processo. O navio vai lá, já pega, sei lá. Não sei. Quem sabe aí pode explicar, que o pessoal aí da audiência, eles têm um conhecimento muito grande aqui, né? Sempre tem alguém que tem um conhecimento aí da região, da história e do processo. Pode explicar aí no canal como é, pessoal, principalmente aqui, de Cabo Frio, Aruama, Rio das Orças, toda essa área aqui que já foi uma área de salinas, que já foi utilizada para a produção de sal. Pode explicar agora aí no canal como é que está sendo feito o processo da retirada do sal. A gente gosta, chega lá, bota aquela batatinha, bota o sal, mas a gente nem pensa. Como que aquele sal tão baratinho foi produzido, né? Porque o que há de mais barato na cozinha é o sal. Custa quanto? Um pacotinho, um pacotinho de meio quilo de sal em torno de dois reais. É muito barato. E você cozinha muita coisa com um pacotinho de meio quilo de sal, viu, gente? Você tem uma ideia? Aquele pacotinho que o pessoal dá no restaurante para você salgar a sua batatinha lá... São quatro gramas, três gramas... Três gramas, principalmente para um quilo. Um quilo são mil gramas. Meio quilo, meio quilo, né? O pacotinho é meio quilo, né? Meio quilo. Então, meio quilo são 500 gramas. Quer dizer, no mínimo, quantos pacotinhos daqueles lá, né? Ah, meu Deus, é. 150 pacotinhos daqueles para dar 500 gramas. Ah, sabe Deus. Ou mais. É, muito, muito. Pode pegar calculador e fazer a conta. Porque não dá para fazer pela cabeça. De tantos que são. É, uns 200 pacotinhos para dar. Então, você vê que o sal é muito baratinho. E um pacotinho daquele de restaurante salga. E faço ideia o tanto de trabalho que dá para fazer, né, gente? É, comércio aqui de Cabo Frio, muito movimentado aqui as ruas de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro.